Eu sou da favela, ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, ela é na Z4 Dubai Eu não corri na quebra, ela é nas aulas de inglês Não consigo ir em vento, meu parceiro Ih, topzão, acerta-se não, pode ir para Não pode ir para assim mesmo, não pode ir para o meu parceiro O cara, o cara que vai conseguir um paracete O que é isso? E a sala direita está com sempre Vamos lá, vamos lá Tá, da favela Tome! Vamos lá, ui! Vamos lá, seu fofo! Manadegas, manadegas, manadegas... Vamos lá, tudo aqui, vamos ver se a gente consegue... Vamos lá, gente, vamos lá, vamos mudar! Galera, eu vou deixar minha página no Facebook, na descrição, que vocês pedem esses paques que estão lá, que é tudo nosso, só para os transparianos, que os jogos de transparianos é isso aí, galera. Haha! Galera, eu vou rolar, vamos lá. Caraburra, é isso? Coloca três personagens aí. Dentro do caratado? Dentro do caratado? Caraburra, não tem nem a palca. Achei, caramba! Já fica com diabo a pôr com essa merda. Ó, que escravo! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá... Vem, 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 vindo, vem, vindo, vindo! Vindo... eu vou pegar um raio nela eu vou dar uma pulada aqui desligue nesse bug maroto aqui não sei como é que fica lá em cima ó, ó, faz aqui meu faz com a presa venha sua uva, venha venha amostra, pulei tem um esquivada do bonito ali menino, carai esquivada maroto aqui tá com o venho só fiz tudo lá lá, lá, lá lá, lá, lá lá, lá, lá né os cacau vem, vem vem, vem vem ai vem vem Olha o dobo, olha o dobo, eu levei, eu levei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou pegar esse cara que está no comer da assa aí, vamos lá com a olhada. Vou levar esse fiadinho, vou levar aqui na marotagem. Que bicho é essa, velho? Que dragão do caralho. Vamos lá, galerinha. Vamos lá, galerinha. É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like. É isso aí, galerinha. Compartilha, se inscreva lá e é nóis. Tudo nosso. Nada deles. Nada deles. Tudo nosso. Ui! Ui! Mais um. A coleção. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu levei, morto. Só HS. O cara vai acompanhar esse, galerinha. Vem cá, desgraçado. Oh, meu Deus. Não pode. Vamos lá. Vamos lá. Dá tempo ainda. Um kill o cara não mata ainda. Porque está morrendo a Silva. Toma na cara. Eu trabalho com HS, parceiro. Opa. Quase. Calma. Mais um na cara. Morreu no ar. Double kill. Vamos lá. Aparece mais um na minha frente. Caralho. Toma lá. Uh! Caralho. É isso aí, galera. Se inscrevam. Comentam. Divulguem. É nóis, galera. Valeu, valeu. Fui!